O nosso coração é o nosso portal sagrado, é no coração que a gente tem a união da alma e do corpo, o coração é o primeiro órgão a ser constituído quando a gente é gerado, e é ali que a alma se aloja para vir cumprir o propósito dela aqui no planeta. Os pleiadianos, cujo sol central deles é Alcione, nossos amados irmãos mais velhos, os pleiadianos, nos trazem reiteradamente que o portal da ascensão é o coração, e que para nós fazermos essa transição, nós precisamos acessar a partir desse portal. Então, estarmos em contato com o nosso coração é o que se requer para a gente poder dar esse grande passo. Quanto a estarmos conectados com mãe Gaia, depende de nós, porque Gaia está conectado conosco o tempo inteiro. Agora, nós estamos nos permitindo nos conectarmos com ela, nós estamos ancorando a nossa energia no planeta, nós estamos conscientemente no planeta, ou nós estamos buscando estar fora do planeta o tempo inteiro? Ou nós estamos vivendo tão fora que não nos damos conta dessa conexão com Gaia? Ontem, em um dos portais, uma pessoa me fez um relato muito lindo, ela disse assim, todos os dias, na minha meditação, eu me conecto com Gaia, e eu mando amor para todo o planeta, para todas as pessoas. E eu fico emocionada quando falo dessas coisas. E aí ela disse assim, mas hoje eu senti o retorno do amor de Gaia por mim. E aí a gente fez a seguinte reflexão, será que só naquele dia Gaia enviou esse amor? Ou ele estava lá o tempo inteiro? E você não estava aberta para receber ou para perceber, porque recebia uma parcela sem se dar conta do que efetivamente estava recebendo. Então, assim, Gaia está conectado conosco o tempo inteiro. Gaia nos ama o tempo inteiro. E não importa o que eu estou fazendo neste planeta, Gaia me ama de qualquer forma. Ah, mas e aquelas pessoas que ainda não despertaram? Gaia ama da mesma forma. Ela não tem restrição. Ela está em outra dimensão já. Ela já ama e ela já é amor. Então, Gaia é como as consciências eliminadas, é como o divino. Não escolhe, simplesmente ama. Agora a gente faz o nosso processo de nos abrirmos para recebermos conscientemente de Gaia. E aí E aí E aí